E agora veio ali o Lycan por ultima escolha do time da LGD. Preparado para o P. E por parte da LGD teremos o Diretroid com o Tidehunter novamente. E por ultimo para quem não sabe MMY se ele é MAMAYA com o seu Dazzle Washington. É mesmo o Washington exatamente. Vê se é a câmera do Myles Dorn está melhor. Parece que está melhor. Vamos na câmera da gringa. O Tobion está tendo problema ali o tempo todo. A câmera dele melhorou agora ou está? Está bem zoada cara. Fico tonto com essa câmera dele. Agora mudou ali agora a cor do rio. Para quem não sabe essa mecânica agora que o Dota tem né. Antigamente você dava menos Warrior Blue. E aí funcionava agora você tem esse item no Compendio. Eu não sei qual que é o nível que você tem que ter no Compendio para ter essa cor azul. Mas que é bonita. Para caramba é viu Favel. É cara. Bem bonita. Ah o EY vai lá para baixo. Maybe na linha do meio por aqui. E você utilizando na inlob será que conta como gasto? Provavelmente né. Eu não sei. É. Ele tirado assim direto da linha do meio. Enrolamento para cima do Sumail. O Obilosório vai tentar sair e vai conseguir sair tranquilamente. O Sumail gosta de deixar Tango ali atrás né cara. É. Não só ele. O Maybe também acaba deixando um ali atrás. Ah. Para. O que acontece é o seguinte né. Acho que. O cara vê que o. O Midlane não tem aquele Tango. Ele vai para cima do Sumail. Para cima do Sumail. Novamente o Sep. Batendo em cima do Sumail. A Gabba. Acaba ficando tranquilo agora Sumail. Porque a Wade Creep estava bem avançada. Então. Acho que o. Acaba que o. O outro Midlane é essa que você não tem Tango. E. E acaba ficando. Tinucando e enchendo o Sap. E. Hã? Oi. Tudo bem? Puck. Ela utilizou um bálsamo de cura com o HP cheio. GG. Dash bálsamo de cura. Acho que ela errou ali. Sumail já dando aquele miss click. Hã. Tá fazendo a propaganda aí de graça. Hã. Te vi. É. Shell 8 que está farmando na jungle. Ele nem apareceu na offlane. Deixou lá embaixo. O Earth Spirit pegando nível né. Nem apareceu ali na offlane. Tide Hunter. Enquanto o Fear novamente executando a jungle. Ele tem que tomar cuidado ali com o Disruptor e o Relance. Olha o Sumail trocando com o Maybe. Raiosolar. Não pega no Sumail. E. Bálsamo de cura já é utilizado por ele. Errei. Errou. Hehehehe. Ele colocou. Errou. Exato. Errei. Ele tem ele aqui. Lá em cima o Bulba com o seu Espírito Urso. Mamayá. Dá o Denai na cara da sociedade ali o Mamayá. E vai tomando ali um Haraz em cima do seu Espírito Urso. O Bulba. É o Spirit na rotação. Fia. Pedregulho Rolante. Não pegou em cima dele. Sep não vai ter a pedrada para dar em cima do Fia. Fia que estava com muito pouco HP. Tem uma cópia. O Sep. Se o Sep conseguiu o Pedregulho Rolante para cima dele. Ah. E uma pedrada. Pode vir o Rai Solar e a finalização. Ele fica ali na jungle ali para tentar fazer com que o Doom saia né. Vai para base. Força o Doom aí para base. Não sei não. É isso que ele está fazendo no vídeo. O Sumail em cima do Sumail. O Sumail tomando o Haraz. Vem o Pedregulho Rolante Sumail. A Pedregulho Rolante Sumail. A Pedregulho Rolante Sumail. E eu não entendi muito como que foi ali a lógica do Sumail. Acho que ele já viu ali que o Old Spirit iria vim com a rolada. Então ele tentou experimentar. Poderia já ter utilizado ali da sua Orbe Troca de Fases. Mas esperou por muito tempo. O problema da Orbe é que ele estava na onda de frio. Então não ia conseguir sair com tanta facilidade assim não. E agora o Dotinha está travando. Está de frente. Garante uma runa de recompensa. Lá por cima o Bulba. E agora o Dotinha está travando. Por ele Campo Cinético para cima do Xiao Waits. Prendeu ele. Fia batendo. Está chegando o A.Y. Vai ter o Relance. P.P.D. ficou longe demais. Fogo no Cabaré por parte do Fia. Não chama no Relance ainda. Não tem Ringe. O P.P.D. e o Xiao Waits. Agora sim. Chamou no Relance. Xiao Waits voltou no passinho. Vem por ali. Abre as feridas. Xiao Waits vai ser finalizado. Vai tentando sair. Xiao Waits é muito duro. E o Hadouken agora por parte do Fia garante a finalização. Xiao Waits deu mole. Enquanto o Invoker garante ali com o Raio Solar a morte da Buck. Seu Maio já morre duas vezes nessa linha do Maio. E a vantagem vai crescendo para o Maib ali no meio. Seu Maio. E. Pelo menos o Artispay a gente está conseguindo fazer boas rotações. Né. Agora ele vai ali na Jungle. Tentando nerdar esse farm do. Do Guba né. Ele conseguiu fazer isso muito bem ali com sua. Com sua Fênix. Então. É. Aquela troca de novo né. É. O. Seu Maio se não me engano. Ele foi muito nerdado na primeira partida. E agora vai sendo. Chato novamente o time da LGD contra ele. Posiciono uma sentinela. É. Observadora na linha do Maio por ali. O Earth Spirit. O topo de Radian está sob ataque. Su Maio. Tá. Eu não vi aí agora. A animação do Oblosório por parte do Su Maio. Delícia. Mas ele utilizou. Xiao Waits vem farmando a Jungle. E agora que eu fui ver. Primeira vez que eu vejo esse set do 10 no cara. Tá. E o Dotinha agora travou completamente. Travou. Dota. Travou. Hip. Hip Dota. Aproveitei e vejo esse set do 10 no. Olha Hip Dota. Isso aqui é uma cantinha. Opa. Instagram. Bid. Bid. Vai ser finalizado o Maib. Palpa rasa deixa ele vivo. Maib ainda tá vivo. Eles vão virar em cima do PPD. PPD vai ser finalizado. E olha. A convenciação do time da LGD. Muito bem feita. Conseguem duas finalizações por cima do time da IG. E agora sofre IG. Nessa linha do meio. Perdendo a Puck novamente do Su Maio. E eles perdem por ali o Disruptor também. Vem ali. Vem ali. Mais uma vez o Invoker conseguindo uma finalização em cima da Puck né. Então. Aumenta. O Dota travando. Sem parar. Aumenta mais ainda. Esse potencial por parte. Do Invoker. E o próprio Su Maio ali. Perdendo o XP. E também acaba perdendo ali. Bastante gold. Para esse início de jogo. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Consegue o deny pra cima da catapulta E a galera aí Participando no hashtag Made OBR, a narração está ótima Mas devo ser sincero Não curto o vício de linguagem que o sangue V tem Tomando seu tempo É suco ou jogo What? Eu tenho alguns vícios de linguagem ainda Que eu tô tentando resolver, cara Mas valeu pelo feedback Demais Shall wait Eu falei, né? Aquele feedback saudável A gente é sempre bem-vindo Exato E o AI Sou novo ainda nas nações, não tem muito tempo Que eu narro não, né? Comparado com o PDS Com o Skit Então, tentando ainda resolver Meus vícios de linguagem e evoluindo a cada dia Shall wait É, tá conseguindo já botar pressão agora o time da LGD, né? Parecia que a IG viria com isso Trazendo esse Esse Loanidroid Mas Quem já começou puxando é o time da LGD E tem até o próprio Tide Hunter lá na linha do meio Pra fazer esse puxo É, desconsegue a finalização de bater um ali na linha do meio É interessantíssimo O time da LGD já vem proporcionando nesse jogo, né? Puxou uma torre ali O Maeve conseguiu nerdar muito bem a Puck E os stacks ali pro Tide Hunter nas cripes ancestrais também Daqui a pouco o Shall Wait pode por ali Finalizar aquelas cripes ancestrais Finalizar essa Essa mechas e já pensar ali numa Blink Deck Cajato da Força ou algo do tipo E agora a gente tira a mão de Midas O Maeve O Shall Wait já começa a farmar os stacks Velho É muito farm que ele vai retirar agora Tem o que? 1, 2, 3, 4 stacks 5 stacks 4 5 stacks 5 5 5 Ah não, 5 tem 5 2 dragõezinhos E... É, ele vai pra mechas de novo E sempre faz essa mechas como Como o primeiro item Tentar brigar cedo É bem interessante É bem interessante E aproveitando ali uma maior O XP do Dos stacks dos ancestrais Sumiu Rona de recompensa garantida Sua torre debaixo está sob ataca E aí E aí Vai aproveitando pra puxar a torre lá de baixo E olha como que o Shell Awake encosta no patrimônio agora do Lifestealer com essas finalizações né O E aí tá ficando pra trás, ele retirou a Meccans já, é isso? Tá chegando a Meccans na mão dele? Puxando o Galo É No Galo Smoke batida agora por parte do estilo de EG, eles vão pegar o E aí E aí Precente o perigo e o caos, Fiat pode ser o alvo Transfigurou Fiat vai ser o alvo Pedregura o rolante silenciado Agora o Fiat apedrado vai bater em cima dele Fiat vai ser finalizado Cura por parte do Mamaya E acaba caindo Fiat pro Laika E o push vai continuar sendo executado Ah, já tá rotacionando o Laika pro Rocham Ok, vai pro Rocham, Laika E 6x1, 7x1 de Green, favela Estamos próximo, estamos próximo desse sonho Acho que não teve nenhum 7x1 ainda Ah, teve, teve, teve Tem tempo Ontem teve Não, pelo menos pra mim tem tempo Ontem teve Ontem teve Ontem teve Eu não acompanhei todos os jogos Ontem eu fiz 3, meu 3 Eu acordei, acho que era Cara, eu dormi de 3 até 6 da manhã Cara, pensa em alguém que trabalhou dormindo hoje Ah, eu faço isso de direito Eles vão forçando Rocham e T2 já vai sendo puxada por parte do time da LGD Olha a pressão que eles vão lutando Lá em cima o time da LG vai tentando responder Os CPs já vão sendo conectados X8 vai voltar E vai saindo lá de cima também o time da LG É uma vantagem de ouro de 4 mil pro time da LGD Uma vantagem de ouro de 4 mil pro time da LGD E uma vantagem de XP ali passando dos 500 Então é exatamente É push, push, push Objetivo, objetivo, objetivo Pro time da LGD E algumas skills Porque em questão de XP a LG está conseguindo manter Ele vai jogar Ele vai jogar Agressivo Talvez O Life Sealer vai bater de frente Ali do lado com o Laika Laika Pedregulho rolando pra cima do AUI Ele está silenciado Apesar da Conecto Raio Solar Um pouco longe demais Espiral dos Sonhos Pegou pra cima do Cep Cep pode ser finalizado Golpe do trovão Cep está morto Aggressive é o próximo Ele vai atrás do AUI Fie foi longe demais Ele está tentando condenar a transfiguração Agora por parte do Aggressive Vai pra cima do Fie Fie pode ser finalizado Campo Cinético não conecta também Fie tentando dar o Jibre Mas não vai conseguir Fie vai morrer Eles trocam suporte por suporte Tranquilidade Pro time da LGD Enquanto o sonho não foi real Infelizmente não foi real Mas troca Praticamente igual De igual pra igual Esse Doom Contra esse Contra esse Odd Spirit Mas foi muito ultimate gasto Em cima do Do próprio Odd Spirit Ultimate da Puck É Teve ali o controle Por parte Dula Efectivo Então acabaram gastando muita coisa E tiveram que recuar Na hora ali Contra o Fear É Shall 8 garante uma runa de recompensa Smail Obilosório Shall 8 Comprar algumas warts por ali O Disruptor Laika na rotação Submarado na Cabeça dele Perigo O Pedregulho Rolante Pedrada vai conectar pra cima do Fia Shall 8 Pode utilizar o Devastar Shall 8 segura esse ult Magnetizado Já por ali o Fia Eles vem pro objetivo da T2 ali no meio Ainda tem ali O Devastar na mão do Shall 8 Tem estado eletrostática na mão do PPD também Olha o Cep Já com a Pedrada ali no pé Ele quer encaixar essa pedrada pra cima de alguém Vai cair, a pedrada vai passar, não conecta pra cima do AUI E eles finalizam a T2, é mais do auto-objetivo feito por parte do time da MGD E, enquanto isso, o Lany também vai farmando do outro lado, né Ele tá ali no seu quinto patrimônio líquido ali Com seus 5k i300, ele vai tentando farmar na jungle Tentando deixar o Lany do top o mais avançado possível E quem sabe ele consegue levar por agora essa T2 Mas o Lany já vai lá defender Chega por ali, os espíritos forjados com a lacridade já vem puxando essa T2 Ahn... O Melusório vai passar, vai tentar armar a wave de Krips A capa puuuuuta! Dezoito, eu consegui vencer o denário Quase que a capa leva por ali a torre Relance pra cima do Cep Cep, Cep volta aqui, amiguinho Cep vai dar pedrada, ele vai tentar sair O Melusório passou, Cep tentando brigar E ele vai virar Cep vai ser finalizado? Cep tá morto Não! E Blink e Dagger agora na mão do Tidehunter Eles vão continuando PUSH e NEC nível 1 na mão do Laika agora Diga lá É... Essas Wards bem defensivas por parte da T2 que conseguiu Que ele utilizasse do Relance pra cima do Earth Spirit E consegue fazer aquele... Vou falar assim... Um mini pick-off em cima desse Earth Spirit Mas mesmo assim... Acabam perdendo uma T1 E parece que... Já vai pra cima da T2 É... Já perde uma T1 Em cima do time da LG Vai ser a última torre fora da base Que o time da LGD tem pra levar A Grasph já vem ali... Ahn... Batendo em cima dessa torre O que passa a ter utilizada Cep tentando dar essa bait Que tá sozinho A Grasph, transfiguração Ele vai conseguir transfigurar Porém o Grasph pode ser finalizado Condenado o Chia Wait Agora acabou dando mole Espiral dos Sonhos Pegou pra cima do Grasph Ele tá transfigurado A Grasph vai ser finalizado Perde o Ais de Mortal Chegou o Maybe pra B Pra briga Chia Wait Condenado vai acabar Vão pra cima Chia Wait É... Agora tem o potencial de levar GG Dust Favela Vão pra cima Vão conseguir pegar o Cep Cep cova rasa Mamaiá no TP Beleza Falou abraço GG Dust Cara, Dust É coisa de tryhard Um overextend por parte do time É, eles já tem mais aquela Eles levaram até 3 Então numa próxima subida Eles podem já fazer É... Já levar as barracas Já partir ali Pra linha do meio Então... Garante uma boa vantagem Um time da... Da... LGD Não foi como o time da IG Na... Na partida passada Que deu aquele... Que levou as barracas Com 18 minutos E... O... Relance por parte do... Do Disruptor Foi bem forte A gente viu Ele puxou primeiramente O like Então já forçou uma ativagem Por parte da IG Depois forçou um invoker Mas... É como a gente falou Só faltou uma Dust ali E aí sim a troca Por parte da IG Ia sair muito boa E... Enquanto o Lone Tá... Tá ali na luta Pra tirar seu... Cep Mamaiá Ó... Fiquei errado Eu tiro as grevas guardiãs O Tide Hunter Linha do meio Earth Spirit Sumail Olha onde o Mamaiá Pedrigo e o Rolante Pra cima do Sumail Vai ser silenciado Vão tentar a finalização A pedrada que não conecta Cajado da força do Cep Ele vai tentando sair Chamado no relance Volta aqui, amiguinho Tempestade eletrostática O Cep vai pagar Pela sua... Pela sua agressividade Com sua vida Cep com a varrasa A pedrada Ele vai virar Vai dar o petrículo rolante Fala um abraço Vai tentando sair O Cep agora vai pra cima do Sumail Magnetizar Pra cima do Sumail Óbilo, usele utilizado Chega a transfiguração Por ali Vai atrás do Wycraft O TP do Sumail Ele vai conseguir ir embora Sumail Vai embora Relance Vão pra cima agora do PPD PPD vai ser a carne de amante Vão pra cima Eu volto Vão pra cima Vão pra cima De um pouco menos de 7500 Pro time da LGD E de XP ali Pouco menos de 1000 Pro time da EG A questão dos itens O Bulba tem O Bulba tem ali no seu Espírito Urso Meu Deus, eu não consigo clicar no Espírito Urso GG No Lord Druid ele tem isso Deixa eu trazer aqui Pra câmera livre Ele tem no Espírito Urso A Relíquia, ele ainda não tirou O Resplendor Da Favela É como eu falei, tá muito Ele, apesar dele ter ficado por um bom tempo Vai ser pego o A.U.I Está de pra cima dele, ele tá silenciado O A.U.I vai ser finalizado da Fúria tentando sair Mas ele tá morto Invoker do M.A.B. garante a finalização do A.U.I E como eu falei A.U.I às vezes ele Dá um Ele fica Forte posicionamento que pareceu até O próprio Eternal Envy Naquele jogo de Clinks, né Sim Talvez Talvez Têm farmado lá por cima Roshan é instartado por parte do time de LGD Eles vão garantir esse objetivo Que pode ser o objetivo da subida de High Ground E eu acho que agora sim veio o Resplendor por parte do Gumba É, agora ele consegue controlar pelo menos essa agressividade de fase de linha por parte da LGD, né? Mas não sei se vai ser o suficiente O Invoker, ele tá conseguindo deixar as lanes bem avançadas com seus espíritos forjados, então... É... Tem um controle de tiro agora o seu Cetro de Agrains, né? Então... Como posso falar, acho que é muito difícil apenas com o Resplendor o time da Everdine Para ele conseguir segurar esse jogo É... X-8 Já vem puxando O Maybe tá lá por cima Manda por ali o seu Espírito Urso O... Bulba Para tentar segurar lá embaixo Tentar avançar agora com esse Resplendor Vamos amaiar Maybe deixe o Espírito formado O Maybe encontraram o X-8 X-8 vai ser finalizado Devastar utilizado Ele vai tentar segurar Raios solar Vai ser finalizado o X-8 Chega agora o Cep E o Ai Vou tentando brigar Cep Defensão de eletrostache Pegou pra cima dele Fier vai ser finalizado Fier ainda tem um condenado Agora morreu Vou tentar pegar agora O nosso amigo sumiu Troca de fase Ele ainda tá vivo Vai ser finalizado por ali o A.U.I Maybe no meio da galera Vai tentando dar seu dano Agora vai ser procurado o Maybe E agora sem A.U.I E sem o Fier A.U.I tem o buyback dele E o Fier também É se o Fier Se o pessoal tentar avançar O Fier der o seu buyback Ele tem um condenado Exato Então não seria uma boa opção O time velho já deve tentar o avanço Eles já vão ali pra linha do bot Mas que o trabalho já tá feito Já levou o H.C. H.C. e suporte Por troca de H.C. Por troca de offlane E suporte Sai em vantagem O time da E.G.D Exato O Blinkdagger agora na mão do Invoker Aggressive Vem farmando E no resultado das outras partidas Vamos ver como que tá Os outros grupos A gente tem A Liquid colocando 1x0 Em cima da Fineric Então 1x0 Então 1x0 Pra Team Liquid Já lá no grupo C É como eu falei Tinha vantagem O time da Liquid Até o momento da partida Que eu vi Conseguiu utilizar Muito bem Do seu combo combo De Daxi Cunca E o Lion Com seus espinhos Mas Não foi o suficiente Se você deixar Esse laicão Por parte do Matumba Vem passar É muito forte É Eu acho que A grande surpresa Realmente Talvez esteja ali Dentro do Do grupo B A Navi Como primeira colocada Mas não é uma Grande surpresa Na transfiguração Por parte do Aggressive Ele quer brigar Já ligou os Necros Vai pra cima O Aggressive Sumiu O Gido Selvagem O desengage Agora o Aggressive Foi muito Cedo Ele utilizou Muito cedo Dessa Transfiguração Mas vai levar O Espeto Russo Espadada Certo de Uso Passou Seguraram Por ali O Lobo Transfigurou Muito cedo Agora o Aggressive Dois minutos Para esse Aes Acabar Tira a proteção Cabezinha Enfia E eles vão esperar Provavelmente O cooldown Desse Desse laicão É Tem dois minutos Ainda de Aes Então Eles podem Esperar Esse CD E quem sabe Fazer Mais uma briga Ainda Sim 7500 É a vantagem De Ouro A vantagem De Respetar Ali em 2000 Aggressive Sumiu Vai pra cima Do Mamaya O Bilusório Passou Silenciou Cajeta da Força Cep Sai ali Da Espiral Dos Sonhos Mamaya Consegue agora Uma boa Copa Raça Pedrado Vai passando E o Ai E o Ai Vai ser finalizado Ele tá morto Tem essa gira Trostática Vem agora Entrelaçar Condenar Pra cima Do Sheawate Ele pode ser finalizado Vem tendo um bom dano Por ali o Bulba Com o seu Espírito Urso Sheawate Vai ser finalizado Sheawate Vamos tentar a briga Mamaya Sheawate acaba caindo Sepp Cova arrasa Novamente utilizando Pelo Mamaya Ele vai dar o TP Pedregorio Rolante Ele vai embora Maybe Vai bater por cima Do Fia Fia no meio Da galera Campo Sinético Novamente apedrada Conecta pra cima Do Fia Transfiguração Eles vão pegar O PPD Vai pra cima O Aggressive E o PPD Vai ser finalizado Perde 3 O time da NG Enquanto o time da NG Só perde 2 Eles vão tentar pegar Puck Aggressive perseguindo Puck deu o TP Já foi embora E mais uma teamfighting Que o time da Da EFD Despede seu HC Nerd É só como tá atrás Ali de farm O Lifestealer Tá bem atrás Também ali A Puck Do Sumail Tá liderando ali O Invoker E o Lycan Talvez o patrimônio Então É Tão garantia Da vantagem do jogo Então O pesar do PPD Ter um bom controle Na teamfighting Do time Da EGD Não tá sendo o suficiente E isso Eles fazem Essa briga Sem a ultimate Do Tide Então É Tá muito ruim De briga O time Da EGD Puxando sempre Alguma TF Bem Bem errada Exato Maybe por aqui Linha do Mane Smoke Batida por parte Do time Do LGD EY Pode ser pego Shia Wait Sentinela Observadora Posicionada Posicionada Bem Agora Pedregorio Rolante PPD Vai ser Finalizado PPD Tá morto Já levaram PPD Bumba Chama Seu Espírito Urso E fica Somente nisso E agora Sem PPD O time da LGD Vai tentar Forçar Uma coisa O problema O problema é que o PPD Volta muito rápido Né Então É um alvo bom Pra ser eliminado É sim Mas Ele volta muito rápido Shia Wait Fear Regulio Volante Vai por ali Transfiguração O Tornado O Tornado bate Raio solar Fear Vai ser finalizado Ele ainda não caiu Fear Vai conseguir dar o desengage Vai pra dentro da base Por ali O Espírito Urso O Tornado Vai ser feito Bem utilizado E garantem Também A finalização Do CEP Mas conseguiu Fazer o quartel Dos guerreiros O time da LGD Acaba entrando Muito gold Agora pro time Da EVD 1800 de gold Apenas Na kill Desses dois Heroes Tentou Avançou demais Ali o Ikan Acho que ele poderia Focar mesmo Em continuar Batendo nas barracas Caso ele tomasse O condenatinho Ali O sustento Por parte do Dezo Não fez isso Acabou levando Apenas A barraca Dos guerreiros E acabam perdendo Ali o seu HC E também O seu suporte E um Vamos dizer Que não vou dizer Infantilidade Vai que foi Alguma call De alguém ali Mas pelo menos Abriu espaço Pra levar as barracas Exato Consegue levar As barracas Consegue levar Uma barraca Na verdade O time da LGD É a barraca Mais importante Mas consegue Levar Por ali O time O time da LGD Vai tentando Finalizar Essa partida Transfiguração Por parte do Agressify Eles pegaram BPD Dentro O Roshan Relance Mas BPD Tá mais Do que Mundo O time da LGD O time da LGD E o Lai Como tu Cara O Agressify Ele tá Lutando Qualquer coisa Qualquer momento Ele utiliza Desse Ultimate O cooldown Não é gigantesco Mas não é Uma skin Spamável Assim também Não E o Roshan Nasce próximo Do tempo Minimo Por ali Elogiando o posicionamento Do PPD No jogo passado Ele me faz isso É Agora ele tá Meio perdido Ele tá encaixando Uma ou outra Tempestade eletrostática Até Bem E agora Foice device Na mão do invoke É A vida Dos Dos cores Do time do jogo Vai complicar Bastante Com essa Foice device Na mão do meio O Roshan Está afutado O time da LGD Vai fazer esse Roshan Com uma velocidade Monstruosa É Não tô Monstruosa Assim Mas Vem 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 Quem Saber Já levaram Ali Um As Barracas Podem Deixar Deixando A linha Agressiva Ali O time Da Olha o Lycan Ele transfigura Tô falando Ele tá transfigurando Por qualquer coisa Mas ele vai pra cima Do PPD PPD Ligou os necros PPD Campo cinético PPD Dá um bom campo cinético BKB ligada De Lua Grass Pra garantir essa finalização Ele não quer o PPD Defender no Hanground Cara Eu não sei Se vale a pena Não Sinceramente Eu também não Cara Ele utilizou Pra matar o PPD O PPD Vai voltar Em 30 segundos Ele tá achando Que é charge Essa transfiguração Verde É Start ali Pra cima Da T3 XA8 Dá com disparada Em cima Do Fear XA8 Vem puxado Proteção De Shiva Ligada Abriu Feridas Ali O nosso amigo EUI Entrelaçar Condenado XA8 Transfiguração Utilizando novamente Pelo Aggressive Ele vai tentando Dar o desengage Ele vai conseguir Embora Não Perde o Ares do Mortal Espiral do Sonho CEP Cara Pedregulho Rolante Com Espiral do Sonho Não dá pra ir embora XA8 Tornado Passa Vem agora Com a barrasa O Aggressive Vai ser finalizado Na fight É muito ruim Agora por parte Do time Da LGD Já perderam seu HC Devastado utilizado Eles estão tentando Virar isso aqui Sumer Troca de face Em Death Blast Vai por ali O EY Tentando dar seu dano Vem a Ice Wall No chão Campo Sinético Utilizado Tempestade Eletrostática Do Bulba Por ali E o Bulba É finalizado CEP XA8 Vai pra cima O EY Tá conseguindo dar muito Dano O EY Na city fight Maybe Vai ser finalizado Com a barrasa O Maybe ainda tá vivo Maybe Pode cair Proteção de Chivas Ele fica invisível Cadê a detecção Não tem detecção Novamente Vão atrás Do XA8 XA8 No relance Do CEP CEP Orb Usório Pedregulho Rolante Ele não consegue ir embora Vai dando muito ruim Pro time da LGD A troca é de 3 Pra 1 Bela fight Pode cair ainda O Mamaiá O Fia tá perseguindo Fia Cajada da força Fia Vai atrás Chega por ali O Sumer Precisa de um Orb Usório Vão achar a finalização Do Mamaiá A troca é de 4 Pra 1 Favela Bela fight Faz o time da EG E Decaback Israel Bom E como eu tô falando O Lycan tava sem sua BKB Ele tava sem a sua ultimate Então A Eveltonio se sentiu melhor Pra utilizar a sua briga O Fia tá conseguindo Focar a sua ultimate Sempre no Tidehunter Evitando que ele controle As brigas na iniciação Olha só o Mave Olha o start Você deu o A.U.I A.U.I Pode ser finalizado O Mave Já voltou ali O jogo normal Agora da Eveltonio Se você retoma Contra o M.L.G.D Vai conseguir a finalização Do Fia também Overextend Dos heróis do time Da E.G. Pelo menos eles levaram O T2 É e Ele perdeu um Um O HC e um suporte Mas como a gente falou Acabou tendo vantagem De 3k de gol Do time da Eveltonio Naquela teamfight E E E como a gente Tava falando O Lycan Ele tava usando O seu ultimate Muito cedo Ele tinha usado O seu BKB Apenas pra finalizar O O Disruptor E o T Todo o time Da E.G.D Acabou pagando Proteção de Chivas Olha onde a Puck vai Proteção de Chivas Agora ligada Por parte do XIAW8 Tira uma coraça De combate O Lycan A vantagem de ouro Desse jogo Tá ali em 10.000 Ainda pro time da E.G.D. E a vantagem de XP É um pouco acima Dos 2.500 Certo De trigo de rolante Um pouco mais atrás Condenado por ali Agora O Aggressive Vão conseguir a finalização Do Peter Tempestade Eletrostat Que vai segurar um pouco Os heróis Por ali Vão pegar o Maybe Maybe Invisível Vão conseguir a finalização Do Maybe Cajado da Força Vem o Devastar XIAW8 A Pedrada Pega Puxo do Selvagem Vão tentar a finalização Do XIAW8 Agressive Voltou Vão conseguir o Buyback mais Buyback mais Bubba O próximo alvo Vem o buyback agora Do Mamaya Vão conseguir a finalização Do Bubba Bubba cai E perde 4 O time da EG Enquanto o time da LGD Só perde 1 E dá o buyback Ali já O Mamaya Ele vai lá Vamos ajudar Na defesa Mas Acho que não há Tanta necessidade O EY Está bem atrás Não tem nenhum Buyback Por parte Do time Da Evil Genius E GX Chamado É GX é chamado Por parte Do time Da Evil Genius A LGD Empata tudo E vamos Para a terceira Partida Dessa BO3 Entre o time Da Evil Genius E o time É E outra coisa Que eu ia falar Era a respeito Da Ultimate Por parte do Doom Ele utilizou A Ultimate Uma vez Em cima Do Invoker Deu espaço Para o Tidehunter Ter o controle Na Team Fight E acabou Dando muito errado Para o time Da Evil Genius Acabam perdendo Esse jogo E agora Quem sabe No próximo jogo A Evil Genius Volta agressiva Novamente E consiga levar A partida Exatamente Bom galera Interage com a gente Pela hashtag Made O BR Vai lá Hashtag Made O BR Interaja com a gente Segura por aí Que daqui a pouco A gente volta Com o próximo